Oi gente, tudo bem com vocês? Vou iniciar agora mais um vídeo aqui do canal. A Luísa está aqui. E pessoal, hoje é sexta-feira. Hoje eu levantei bem cedo. É, hoje tem jogo do Brasil. Mas hoje eu levantei bem cedo, era sete da manhã. Fiz meu cabelo, ó, que eu tinha lavado ontem, à tarde. Aí eu não deixei secar naturalmente. E hoje fiz só chapinha, tava precisando. E um dos motivos, né, com a cordeiceira é porque eu tinha que fazer meu cabelo, que tava muito feio. E porque eu vou fazer minha unha, dez e meia. Mas outro motivo mais importante é porque a Luísa vai pra praia com a minha mãe. Então eu precisava fazer a mala dela, que ela decidiu ontem à noite. Então vou fazer a mala dela agora. É coisa rápida, gente. Então tá ok. Eu vou mostrar a Luísa. Ó, gente. Ela já tomou banho, porque ela tá bem ansiosa, né? Eu fiz esse penteado. Vira aqui. Olha aqui. Aqui, ó. Aí ela colocou essa roupinha fresquinha, né? Porque eles vão de carro, então tá ok. Ah, e antes eu vou passar um protetor aqui na Luísa, no rosto dela. Mas lá ela tem um protetor da minha mãe. Ah, eu não vou, tá, gente? Só a Luísa que vai. Aí eu vou usar esse protetor aqui nela agora. E lá ela vai usar o da minha mãe, né, Lu? Porque eu já falei pra ela, passar protetor bastante. Aí eu vou passar nela e vou passar em mim também o protetor, porque eu passo todos os dias. Então eu vou passar aqui rapidinho no rosto da Lulu. Eu vou colocar e você espalha, tá? Espalha em todo canto, ó. Vou passar aqui também no rosto. Aí você espalha. Gente, eu nem sei se a Luísa pode ou não usar esse protetor, né? Mas eu coloco nela. Olha ali no espelho. Mas mesmo assim eu coloco nela. Mesmo assim, né, gente? Vou passar aqui rapidinho. Gente, já passei o protetor. Ó, fica um pouquinho branca assim, mas já sai. E agora eu vou fazer a mala da Luísa. É essa mala aqui, ó. Eu vou levar. Na verdade, eu vou ver com a minha mãe se dá pra levar a mala de carrinho. Porque como eles vão de carro, né? Aí tem a mala da minha mãe, do meu padrasto, dos meus dois irmãos. Não sei se dá ou não. Vou perguntar aqui pra ela. E já volto. Pessoal, ó, já esvaziei a mala. Porque eu guardo bastante coisas de quando a Luísa era pequena na mala. Tem um vestido aqui. Isso, olha, gente. Tem coisas... Bastante coisas. Aí também fica o biquíni dela. Aí esvaziei. Já separei o primeiro look aqui, ó. Que é um shortzinho, um bodyzinho. Eu vou levar muita roupa não, gente. Porque não tem necessidade. Ela nem usa tanto. Toda vez eu coloco um monte na mala e ela acaba nem usando. Aí eu vou separar aqui o restante e já volto. Gente, ó, eu terminei de fazer aqui a primeira parte da mala. Que é as roupas. Coloquei um, dois, três, quatro, cinco conjuntinhos. De roupa assim, ó. Aqui tem dois, três, cinco, né? E um vestido. Esse aqui é um pijama. Pra Luísa, né? Coloquei dois biquinis. Mas eu acho que eu vou colocar mais um. Aí eu coloquei bastante calcinha aqui, ó. Pra ela. E pega mais esse biquíni aqui, ó. Vou colocar mais esse aqui. Então, três biquínis, gente. Ela vai ficar hoje, sábado e domingo. Então, ela usa um por dia. Gente, já tava esquecendo uma das coisas mais importantes. Que é a toalha. Levar só uma mesmo. Aí ela pegou também duas xuxinhas. Escova de dente. E pasta de dente. Coloquei uma chinela aqui e reserva, né? Caso não estore, sabe? Não sei, né? O que pode acontecer. E, gente, é só isso. Aí eu vou pegar o queijo, shampoo, condicionador. A escova de cabelo dela. E é isso só. Na mala, né, Lu? Tá pronto? Então, é isso, pessoal. Já vou finalizar e vou fechar aqui, tá? Mas é só isso mesmo. Gente, já arrumei a mala da Lu. Só restou a bagunça que está aqui, ó. Mas, mais tarde eu arrumo. Agora eu vou só trocar de roupa. Porque eu vou levar a Luisa lá na minha mãe. Vou tomar café da manhã lá. E de lá, quando dá 10h30, eu vou fazer minha unha. Agora já são, acho que, nove horas, né? Mas a minha unha é só 10h30. Vou fazer a unha. E é isso. Agora eu vou lá. Né, Lulu? Vou me despedir da Luisa. Vou tomar café lá. Se eu conseguir mostrar pra vocês, eu mostro. Gente, tô assim porque meu cabelo tá caindo muito. Aí eu tô vendo se tem algum fio aqui restante. Mas é isso. Vamos lá. Gente, estamos indo lá na minha mãe. Coloquei essa calça aqui, ó. E, gente, olha a verna que eu tô. O chanelinho da Lu. Tirei da mala pra usar. Porque não tenho nenhuma. E eu preciso de uma daiana pra fazer a unha, né? A minha quebrou e eu tava usando só rasteirinha. Mas logo, logo eu vou comprar, né? Uma pra mim, pra Luisa. Vou comprar pro Fingiano e pro Mike também. Porque a dela dele tá velha. Agora nós vamos, ó. Ela vai assim, gente. Presquinha, né? Bora, Lu? Gente, tô aqui no mercadinho tomando meu café. Tá com leite, pão com manteiga. Isso, deixa aqui em cima. Gente, eu vim deixar a Luisa aqui agora na minha mãe, né? Eu fui no mercado. Ó. E daqui eu vou fazer a unha. Então, peraí que eu tô no trânsito dirigindo. Peraí, já volto aqui pra falar pra vocês. Mil anos depois. Gente, passou muito tempo. Eu não gravei mais nada pra vocês. Mas eu estou aqui no carro. Que meu irmão foi no mercado aqui, ó. Pra comprar alguma coisa pra gente comer. Que a gente vai assistir o jogo na casa da minha outra irmã. Ó, tá o Maicon e o João, meu sobrinho aqui atrás. Dá oi. Dá oi, João. Oi. Oi. Dá oi, Maicon. Tô com meu chameiro aqui, ó. É, que é de graça. Aí eu tô esperando ela aqui no carro pra gente ir lá na casa da minha outra irmã. Mas olha a minha pele como tá oleosa. Meu cabelo tá assim, mas é o que temos. Ó, ela vindo aqui, ó. Agora a gente vai lá. E é isso. E você, Bruna? Pessoal, acabei de chegar em casa depois de um jogo, né? O Brasil perdeu. E, como vocês sabem, a Luísa não está aqui comigo. Mas eu trouxe uma pessoinha pra dormir com a titia. Gente, a imagem tá ruim porque tá à noite. Eu não sei porque tá assim desse jeito, ó. Mas ó quem vai dormir com a titia. Quem vai dormir com a titia. Essa coisa gostosa aqui, ó, gente. Dormi de conchinha, né, tia? Dá um beijo na tia aqui, na bosseça. Fala, tia, amo, tia? Eu amo, tia. Ah, eu também amo você. Tá vendo, ó, gente? Eu amo o xodózinho. A Luísa tá na praia, né? É. E o João tá aqui. A gente vai dar aqui. É, né? É. Gente, eu não sei por que a minha câmera tá tão ruim assim. A imagem, né, João? Que é. É. Ah, eu acho que eu tenho... Oi! Ah, quase eu e o João caí da escada. Deixa eu acender a outra luz pra ver se melhora. Ah, melhorou. Melhorou. Melhorou, gente. E eu já chego o quê? Trabalhando, né? Gente, melhorou um pouco, né, a imagem. Mas tá bom. E eu já chego trabalhando. Peraí, João. A tia vai tirar pra você. Ele quer andar de patinete, ó. Peraí, eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês. Ó. Êêêê! Ele quer andar. E, ó, gente, olha o tanto de roupa que eu tirei do varal. Ó, esse daqui tá assim. Acho que foi o Michael que mexeu aqui. Mas agora eu vou estender umas que tá aqui no varal. Oi! Ó, eu vou colocar esses pra bater também. Porque aí amanhã eu estendo. Ó, pano de cama. Vou estender aqui, pessoal. Já volto. Olha a diferença daqui pra cá, né? Fica melhor. Gente, já coloquei aqui as outras pra estender. Ó, vou mostrar pra vocês. Estendi, assim, de qualquer jeito. Porque acho que até meia seca. Ficou assim, desse jeito, ó. Aumentou esse aqui, gente. Porque aqui seca muito rápido. Aí eu já coloquei mais pra bater. Ficou bem pouco ali, roupa branca só. Lava amanhã e depois lava os panos de chão aqui, os panos ali. Gente, eu subi aqui em cima, né? Agora eu vou arrumar essa bagunça que tá aqui. Só organizar. Isso daqui é tudo que tava na mala da Luísa que ela usou pra ir pra praia. Tá muito quente aqui, ó. Né? Até eu troquei de roupa. Porque aquela roupa tava quente. Já prendi o cabelo, gente. Aqui tá muito quente hoje, realmente. Né, João? Tomar banho de banheira? Tá. Agora eu vou pegar a minha mala. Tem uma mala que tá vazia. Eu vou colocar isso daqui e deixar. E vou organizar aqui rapidinho. Porque isso tá demais. Ó as coisas do João, onde que tá? Gente, é essa mala aqui, ó. Ela é a mala do Maicon, né? Aí eu vou colocar essas coisas aqui. Cabe? Porque é tudo grande. Aliás, a mala é grande, né? Gente, essa luz daqui é muito fraca. Eu tenho que trocar. Não sei porquê. Aqui fica meio que escuro. Deixa eu te organizar aqui, ó. Aí depois, quando eu desocupar a mala da Lu, eu coloco de volta. Peraí, João. Gente, isso daqui é tipo roupa grande, ó. Isso daqui que era da minha irmã, ela deu pra Luísa. Tipo, o cara dela quando ela era pequena. É... Roupa da Luísa bebê aqui, ó. Mantinha que eu guardo, né? Que foi a saída dela. Algumas lembranças da Lu. Por isso que tá aqui. Até biquíni, que quando eu quero, eu tiro daqui. Ó, deu certinho. Agora eu vou fechar e vou colocar lá no quarto da Lu, onde fica. Oi, gente. Apareci aqui. Estamos já em outro dia. Tô descendo aqui com o João na escada. E eu vim falar pra vocês, né? Que não consegui finalizar o vídeo ontem. Eu só terminei o... De limpar o quarto, deitei e dormi. O João tava morrendo de sono. Também dormiu cedo, oito horas. E acordou agora. Né, João? E... Pessoal, vou até finalizar aqui o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Gente, não se esqueçam do seu like, que isso é muito importante. Deixa seu comentário, que ajuda muito. E é isso. Até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho